Senhor, é você mesmo que vão te estender A briga do casal é você, não se metem lá Não se metem lá Quando brigarem, despartarem, não se metem não Quando discutirem, você não se metem lá Não se metem lá Podes pensar que estás a resolver Mas só estás a te estender Minha amiga vida, minha vizinha, nova vida O marido dela lhe saia tanto Elas não viram, ela apanharam-me Com minha ajuda, me apanhou Mas depois tudo me tricou Pôs de mim no marido Que fui eu quem fofo Beijo na boca Em comprimento Não, boca com boca Língua na língua É malandrisse É, 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 é Sua peixoteira Sua descarada Não tequeiro mais Sai da minha vida Sua fofoteira Sua traidora Não tequeiro mais Sai da minha vida Dilatila Dilatila Eu ouço o sussurro Adila O mila é assim Adila E você também Adila O próprio mané Adila As garinas estão Adila O jão vale mais Adila No outro manhão Amba Muculutu É que é xilé No outro manhão Amba Muculutu É que é xilé Nosso caso Nossa casa Nossa vida Por viver Nosso caso Nossa casa Nossa vida Por viver Oh amada mulher Se eu te pudesse Explicar meu ser Amada mulher Se eu te pudesse Explicar meu ser Vendo os lenços Coloridos Carrapitos Por fazer Carrapitos Pequenitos Como aqueles Que o avô fazia E a gina Só traçava Quem sorria Mas no fundo Eu sei Que doía Nem toda Mice casa Nem todo Ferro é brasa Nem toda Gorda é bota Nem todo Veneno é cobra Nem a palma Da tua mão Nem todo Pichuarde Nem toda Distância invade Nem todo Rico rouba Nem todo Resto é sobra Nem a cara Da minha mãe Quero ter um par de braços No meu corpo Quero ter um pé No passo Dos meus pés Mantenha a distância Dois perpí O Força Ajuda Mulher Ao pergaminho Comunique Com teu corpo Meu Bailar Dinossalão É todo Diz Comigo Já está Piso da pista Mistura Merengue Tá Tau Essa aqui Sou melhor Mala Semba Semba Com tu que dá moda Gasta o sol A torra De volta A poeira Música Música Papá Devagar Você não faz isso Mocota Você é Calma Cota E fizemos o que Então Não Não Soumos dois putos Cota Não faz isso Você não sei se estava onde Devemos aqui Voltar a respeito Né sua Música Não faz isso Oh Conta vadinho Assim Tá levando muito a sério As coisas Tá levando muito a sério Né O Lutonda Mandou nos mensagens Dizer que era Pra estarmos aqui A conversar Conta Tá assim Já levando tudo assim Bem sério Lutonda Apagaste ou conta Ele já assim Né Pronto já Continuamos Velho Música 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 Ça qui fait moi aimer chouval toi Oui c'est lui qui prévient l'école de musique moi A campanèche la vie musicienne Tambou ti boi chacha et bi akorde yon I pa mekanise fwa pou pouse Sel manye pou manteni yon fa fè Man bien pouse se le pou man man de chef la Si man pe joue ti boi Si man pe joue tambou de bonda Tu te dis la mou en la permissiyon C'est la tout plaisir de yé C'est vraiment la quitte mou enjouer que pio C'est la mou en passion en se consiyanse Mouké que j'ai m'ébillé 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 É melhor dizer sim, você é quando quer ter É melhor dizer sim Não vale a pena ter a verdade A verdade não é riqueza Vale a pena ter a ilusão A ilusão não é riqueza Você é quando quer ter É melhor dizer sim, você é quando quer ter É melhor dizer sim Você tá ouvindo, Dona Chicote É pra dançar Cuidado Cuidado Nosso caso não tem mais solução Você me feitou carina Me traíste com meu irmão Pois a minha, minha, minha sina E assim vou carregando Com as dores desta vida A paixão que me faz ofendir E assim vou lamentando Com o peso desta vida Ainda por cima até por doer Tá dores, 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 dores Tá dores, 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 dores Já me chamam por no massa Tá doer e oer e oer e, tá doer e, mame, mame Já me chamou por com esse troco, com esse Tô, tê, mame, mame Já me chamou por com esse troco, com esse Tô, tê, mame, mame, mame Já me chamou por com esse troco, 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 com esse tro A CIDADE NO BRASIL Música 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 Todos os dias para assinar Fiquei lá Fiquei com a caminhar Para todos os bairros e dominar Souvent, mesmo, não é corajar Que a plair Não agir, não agir, não agir Não é isso, não é isso Não é isso, não é isso Sabagé Sabagé E está Sabagé Sabagé Não Sabagé Sabagé Não En verdade Dina 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 Brésil Dina Folie Dina Brésil Dina Miel Dina Fiel Dina Dina Brésil Dina Folie Dina Mãe Dina 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 O sol, a ilí, é que vai te fazer brilhar menos alto O sol, a ilí, que vai te fazer brilhar menos alto Mas o sol, a ilí, é que vai te fazer brilhar menos alto O sol, o tempo para me revolver, me vai te fazer brilhar O viso me faz viver, com uma imagem para abrir É, é, é Te sorrisas me lembram Ces momentos, ceux avec toi Le plaisir qui m'appelle Te sorrisas me lembram de toi Te sorrisas me lembram Ces moments, ceux avec toi Je n'avais pas envie d'aller travailler Je n'avais pas envie d'aller travailler Je suis restée à la maison pour t'embrasser Je suis restée pour te caresser Je n'avais pas envie d'aller travailler Non, je n'avais pas envie d'aller travailler Je suis restée à la maison pour t'embrasser Je suis restée pour te caresser Je suis restée à la maison pour t'embrasser Je n'avais pas envie d'aller travailler Je suis restée à la maison pour t'embrasser Je suis restée à la maison pour t'embrasser Je suis restée à la maison pour t'embrasser J'ai pas envie d'aller travailler Je suis restée à la maison pour t'embrasser Je suis restée à la maison pour t'embrasser Je suis restée à la maison pour t'embrasser Gigi Dengue Jani Wachala Emengi Niloe Mama Gigi Dengue Jani Wachala Oh, não quero bailar Alokubanga Soto Ye Alokubanga Milho Ron Alokubanga Milho Ron Alokubanga Mimimim Alokubanga Milho Ron Chegar naquele dia Pegar na violinha E não sei o que escorar Só falarei Ai, meus amiguinhos Isso assim não pode ser Tenham mais sentido Que nós não queremos Vão, vão se explorar Isso assim não pode ser Vão, vão, vão se explorar Isso assim não pode ser Oswaldo! Fogo, família, fogo! Já fizeste membro de live, Mailu Tonda? Não brinca Você Você Pra ter um prato como esse Vai escolher o mesmo boi no mercado Tem boi Fala o que nesse senhor Mas fala o que nesse senhor assim Mas fala assim Pessoal, fala o que nesse senhor Me falam só Ahn? Ei! O tempo do coto já acabou Mas aqui ninguém nem correu dele Fala, sai já Fala, não, você Fala, não, fala você Fala, não, você Tchau, não, você Você Isso assim não pode ser tem mã de Deus a sair no malheur, vou��� complexlong, a ficar sem que fiam Going the resta de mim, mãe de vamos lá chegando se chama muscular, toda a imagem plumante da imagem, viu, muito pequenininho assim, eu meetingei em eu comemorar em so qual o que tem e eu Eu, 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 eu. Eu, 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 eu. Eu, 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 eu. Eu, 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 eu. São 10 minutinhos para acabar o live Vamos embora São 10 minutinhos para acabar o live Cabezulani, Cabezulani, Cabezulani Conducinado é Cabezulani Cabezulani, Cabezulani Não quero ouvir falar de tristeza Nessa hora de beleza Carnaval é festa, alugia E não é todos os dias E faça só, pio ou pulau Nada vai te ter a cabine Irem na rua Veste a luz da lua Zambi vai nos protege A noite sempre a meluanda Comecei a concorrer Gieto e o neném Aqui vai na cofele Acum, cacho, pé Atreza, ninguém Trava e ninguém Trava pra revista Se te apanham na ponta esquina Vão te dar voti Se te apanham na ponta esquina Vão te dar voti Ai, voti Vão te dar voti Ai, voti Vão te dar voti Se eu soubesse quem ela era Casamento não lhe daria Mas se eu soubesse quem ela era Nelanvamento ela teria Pai, dá licença Meu vizinho é Água gelada Para beber Pra relaxar Minha memória E há tanto tempo Não reina paz Tchau, guapa Tchau, guapa Mais, dá licença Meu vizinho é Água gelada Para beber Pra relaxar Minha memória Que há tanto tempo Não reina paz Qual a caninha lá o lá Onde viu a jipiná lá Mas o jovem é o agissumé Quase a taxa e cala É traseiro Ai, ô traseiro Montalista 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 Matungupeka Vajewe Amuvundo Jipasade Ngane Oji Mawana Jasonoke Agotete Anesumé Ayapotete Anesumé Ayapotete Anesumé Montalista 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 Música Má dele, má dele, má dele, má dele, má, ja, ja Música Belita monaca, sube belita 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 Música 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 Esta é a dança do peito, você tem que ter jeito Vem aqui no meu leito, vou te dar com respeito A mana entrou, na cama deitou O cota de fio, então ele subiu Lê pegou no mambo, qual era o mambo? Era no peito, e a mana gritou Esta é a dança do peito, você tem que ter jeito Vem aqui no meu leito, entra pra arrasar pessoal Esta é a dança do peito, você tem que ter jeito Mas nem me isso mal, isso é da Tuga pessoal Diretamente os DJs do Valada, pro people me share Sitam, da Tuga Cantem ontem, canto hoje, meu viver eu sou cantar Canto a vida, canto a mora, um canto amigo, terra mãe Em cada canto que eu faço, faço canções do meu povo Tu gosta de cantar, sim, tu gosta de dançar, sim E para igonizar, sim, meu sonho profundo de pé Profiro morrer cantando, tu que vê como traidor Da Tuga, já está a bater da Tuga, ia pra cair da Tuga Já está a bater da Tuga, ia pra cair da Tuga Sem bem ele, sou da Tuga, Tuga Pão, eu sou da Tuga, tem mal, eu sou da Tuga Tu não me peço, Tuga, tu não me peço, Tuga Tu não me peço, Tuga A Tuga, eu sou da Tuga Teórico amadipa Jojo, ucalia amadipa Jojo Humulata amadipa Jojo, humotino amadipa Jojo Uwapowa amadipa Jojo, usherla amadipa Jojo Abusinha amadipa Jojo, amadja Amadja wey, 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 amadja wey, amadja O que são vocês? Sou toda conta agora, fora a falar na minha damarquilatife, mulher e ego. O que são vocês? Sou toda conta agora, fora a falar na minha velha que eu que paiaco bico. O que são vocês? Amigo do corpo, amigo do pica, amigo da cerveja. O que são vocês? Sou toda conta agora, quando eu te revo abuso, você todo é bom. Eu quero agradecer aqui o Lutonda e todo este seu coletivo que aqui está pela oportunidade. Lutonda, muito obrigado. Eu sei que andaste a minha atrás muito tempo, mas é como tu disseste, persistência, paciência, fé é tudo. E nós hoje estamos aqui juntos, fruto desta amizade grande que nos une. Conta comigo sempre. Estou contigo. Estou com vocês, meus amigos, irmãos e colegas. E isso, isso é que é o nosso Jing. É esta amizade toda. Eu sei o meu irmão Bruno Alves, desaparecido, mas sempre presente. Estou com vocês. DJ Vango, a partir da Inglaterra, também um abraço. E o Lutonda já disse, vai chegar a tua vez. Tens que vir aqui. Epa, quem fala muito é, você sabe, enquanto eu sou totalmente emocionado. Eu sou muito fã de música antigas e músicas adultas, porque também sou adulto, né? E, pa, agradecer ali a amabilidade. Estou com uma palavra bonita. Amabilidade. A vossa disponibilidade de deslocar da vossa aposentos para nós aposentos. No âmbito da boa música, da boa convivência, é que partilhamos a cabina de sonho e fizemos coisas bonitas como fizemos hoje. Obrigado a vocês por estarem ali. Cota Vadinho, sabes que eu te amo. Marcelo Rodas, meu irmão. Aqui o Jairo. Hoje você... Não, mas Jairo, você tem que voltar. Eu não te conheci assim. Tem que voltar. Não, tem que voltar mais. Porque tem que ter mais tempo. Você precisa ser mais conhecido. Você tem muito talento. Tem que aparecer mais e mais. Tem que aparecer mais. Então, epa, o DJ DJ Rodrigues que fez aqui uma cena muito louca. Nos apresentou aqui, cassetes novas. Epá, ué, sem palavras e muito emocionado. Obrigado, obrigado, obrigado. Epá, Cota. Aproveitar aqui a oportunidade do microfone do DJ Lutonda para convidar-vos mais uma vez. O Jubanana. Jubanana, vem cá, filho, vem. O Jubanana disse que o DJ Vadinho deverá fazer parte do Plano B. Onde terá o DJ João Reis, o DJ Malvado e o DJ Capiro. No dia 29, estamos a trazer Ivan Paris e Zé Carlos. Vamos começar domingo na pinga. Dia 27, o Lutonda está aqui e não sabia que eu, Marcelo Rodas, em que estou a organizar o Kizomba All Night no BBB. E eu não sabia. Agora, aqui vai ter uma mesa para os meus amigos que compartilharam a cabine de São no live, no melhor live da Angola, que foi feito hoje. Dia 27, no BBB, Ilha de Luanda. Lutonda, tens que procurar um prato melhor que este. Vai ser difícil, mas vais conseguir. Deixa também falar aqui alguma coisa. Assim, bem rápido. É importante que nós que estamos a começar agora, aproveitemos bem o momento destes senhores que estão aqui. Vadinho, Dias Rodrigues. Principalmente, isso é para os DJs, não desafiem com cotas como estas. É importante respeitar o trajeto, o processo, para nós conseguirmos viver o nosso momento. Respeito. Respeito é tudo. O que nós fizemos aqui foi único e exclusivamente pela música. Cota Vadinho tocou, Lutonda tocou, Marcelo tocou, Dias Rodrigues tocou, eu toquei e é isso que nós precisamos. Respeito e sabermos dar valor a quem tem. Mesmo. Ah, não. É assim, Lutonda vai ter que trabalhar muito, vai ter que trabalhar muito para organizar um prato melhor que este, né? Este é o live do ano, Lutonda. Vai esforçar, pois, mas é o live do ano. Já, já, já. Não, não tem como, não tem como. Lutonda, vou voltar na drena, né? Deixa eu voltar na drena. Ok, obrigado. Já conheço o caminho da casa. E atenção, eu queria só passar uma palavra porque... Eu vou aproveitar porque é no live do Lutonda em que tem muitos duvidosos. E eu só vou aproveitar e vos dizer que o que alguns de vocês que já tive aí a ver foram depois comentar erradamente por causa de uma publicidade da maior festa de quizomba em Paris, no Cymex, confirmo que eu vou ser o DJ. Vocês que estiverem aí fora vão estar comigo. Quem não está mais é dele, mas o live vai sair para acompanhar, já. Um abraço para todos. E eu vou lá pelos angolanos, não vou por mim. Vou pelos angolanos. Angola aí em primeiro lugar. Contava de uma cena. Sábado, vamos estar juntos numa cena muito restrita, mas a gente não vai falar aqui. Sabe se é, mano? Não, mas não, mano. Mas a gente não vai falar o quê? 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 Vamos pensar depois na platina lá, e os irmãos vai sair em já. E aí, então, pessoal, obrigado, obrigado, obrigado. Fiquem bem. One love. Agora, para superar esse live... Pô, sofreu, bue, é? Mas é aquela... Quase que eu não consegui, vou... Vou chamar mesmo. O quê? O quê?